O amor que Cristo nos ensinou deve ser o modelo de todo o amor, e deve ser o modelo do amor de vocês. O modelo de amor que nós precisamos seguir no mundo é o amor de Cristo. É o amor que não dura um tempo. É um amor que não dura uma estação, que não dura uma festa, é um amor que não dura uma temporada, é um amor que não dura uma noite, mas é um amor que dura a vida toda. O amor que não dura uma festa, é um amor que não dura uma festa, é um amor que não dura uma festa, O amor que não dura uma festa, é um amor que não dura uma festa, é um amor que não dura uma festa, A CIDADE NO BRASIL Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Cristiano, essa aliança é sinal de que eu amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL